Agora eu vou jogar Minecraft hoje, tá? Não like, deixe seu like, se inscreva no meu canal E ative o sininho de notificação pra eu não perder nenhum vídeo de Minecraft Então, vamos pegar madeira aqui, né? Vou botar minha casa, pegar madeira Então, galera, pegar madeira, bastar de madeira Acabou, né? Vou vou craftar a madeirite Pegar a craft table E colocar ela aqui Pronto Ai, galera, eu botei uma craft table Bom, eu não lembro quando monta a tocha E fornário, eu acho que eu lembro, é pedra, né? Comenta aí nos comentários Eu vou colocar abaixado e picar ali Pra mim, né? Pra mim, conseguir pegar mais rápido madeira E minerar pedra Não é, então? Tá, então eu vou pegar mais madeira, tá? Que na craft table? Que na minha mão Tá? Ai, que criança! Ah! Ok Deixa eu ver Ai, que criança! Pode gritar Tá, galera Monta minha casa agora Minha casa vai ser Deixa eu ver Peraí, deixa eu pegar só Olha, galera Deixa eu ver Vou pegar a pedra Deixa eu ver Deixa eu ver Já minerei carvão E também E também Minerei pedra Pouquinho a mais Minerei Ó, vou pegar Montar aqui Fornária Montar aqui Montar aqui, né? Vou tá baixado Que é Bem mais Aqui Vamos pegar Vamos pegar madeira Tá, galera? Oi, galera Oi, galera E também Eu acho que Alguém vai entrar no meu mundo Tá? Tá, galera Agora 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 Eu posso Voltar pra caverna Que eu Viveri Essa é outra Ai, óh, 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 óh E eu Eu sei o que Eu sei o que Que tá Essa caverna Eu sei o que Tá, mano Tá, mano Tô chegando Tô voltando Cheguei 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 Aí Aí você Viu, né? É, galera Tá, vamos Eu vou pegar Eu vou pegar madeira Porque eu já tenho um pé Que não sei lá o que Mas eu prefiro mais Eu quero mais Porque como vou montar minha mansão Tá, galera Eu acho Que É 40 madeiras 40 madeiras Mais 18 Bom Vai ficar 58 Tá Agora eu vou colocar aqui E vou minerar O que? O que? Pedra Minerar pedra Por quê? Eu tô aqui Vou minerar pedra Eu Tô pegando pedra Bom, galera Eu acho que Me siga pra parte 2 Tá bom? Porque esse vídeo Ficou muito longo Então Me siga pra parte 2 Uhul Uhul